Hoje eu vou te mostrar como que você vai conseguir monetizar no TikTok, tá? Copiando o conteúdo da China, exatamente, copiando o conteúdo da China. Você não precisa produzir conteúdo nenhum, você não precisa mostrar o seu rosto, tá? Você não precisa nem se preocupar se você realmente sabe fazer a parada ou não. Eu vou te mostrar uma forma muito simples, então porra, fica comigo até o final do vídeo pra você entender como tudo isso funciona, tá? Mas antes da gente começar esse conteúdo maravilhoso, eu só quero te falar que eu gravo vídeos como esse daqui todas as semanas, então já se inscreve nesse canal pra você ter acesso a esse conteúdo maravilhoso antes de todo mundo, beleza? E eu tenho certeza absoluta que um vídeo, só um vídeo, pode mudar a tua vida. Você tá a um vídeo de poder mudar a tua vida de uma vez por todas, então porra, se inscreve aí, não perde essa chance. E agora que você se inscreveu, muito obrigado e bora pro conteúdo. Primeiro, tá? A gente vai entrar num site que é o TikTok chinês. É, você não sabia, né? Muita gente não sabia, mas o TikTok, ele basicamente tem o TikTok e tem o TikTok chinês. A China, eles tem o TikTok pra eles e o YouTube pra eles também. E o YouTube eu vou falar em outro vídeo. Mas, aqui eu vou falar sobre o TikTok chinês, tá? Aqui, calma aí. Aqui, agora sim, estamos dentro do TikTok chinês. Você vê que tá tudo em chinês, simbolozinho do TikTok e tal. Só que pra você acessar essa plataforma, você não vai botar tiktok.com, você vai botar assim, ó. Você vai vir aqui e vai escrever assim. Doin.com, tá? E aí, tu vai acessar, beleza? Depois que você acessar o doiboto.com, tu vai ser jogado pra cá, tá? E aí, cara, tu vai ter acesso a diversos vídeos. Deixa eu até tirar o som aqui pra não atrapalhar nem nada, tá? Mas, ó. Tu vai passando aí. E tu vai ter acesso a vários vídeos em chinês. Tipo, vários vídeos, ó. Coisa de louco. Esses bagulho aqui assim, ó. Que doideira. Bagulho perigoso e tal. Ó. Tá aí. Coisas de chinês. O ideal aqui é você ir passando os vídeos, tá? Você saber, né? O que que você quer fazer. Você ver, assim, vídeos que podem ser virais que nem esse daqui. Interessante pra caralho. Olha que doideira. Entendeu? Olha que doideira. Então, tipo assim, é interessante pra cacete esse aqui. Tá? E aí, você pode chegar, baixar ele. Você pode chegar e botar, né? Uma legenda por cima. Esse daqui não. Porque pode botar a puta marca d'água em cima. Mas, você pode chegar, baixar ele. Botar uma legenda por cima. Tá? Tem ferramenta que transcreve o vídeo. E aí, você corta também o vídeo. Caso dê e tal. Tá? Mas, a gente não vai focar nesse daqui, ó. Tem esse daqui. Que não tá com marca d'água por cima. Tá? Que é uma frota de navios gigantesca. Beleza? E é bizarro. Se eu não me engano, é filme, né? Mas, ó. Tá aí também. Você pode chegar. E ir dando uma olhada aí, ó. O basquete de lá. Daí que provavelmente é anime. É um anime chinês muito louco aí. Ó. O cara com a terra. Vai passando, cara. Vai passando, vai passando. Olha esse carro que maneiro. Lindo. Mas, o foco não é esse. Ó. Beleza. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Tu pode ir passando aqui, tá? E você vai achar alguns conteúdos que são legais pra você poder botar lá. Lucas, vou botar coisa aleatória? Não, né? Tu não vai colocar coisa aleatória também. Ah, peguei um monte de vídeo. Vou baixar a porra toda e vou botar no TikTok. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Bota sobre coisas específicas que vai gerar ali curiosidade na pessoa e tal. Entendeu? Ó. Esse daqui já é interessante. Parece um jogo. Entendeu? Você pode fazer uma narração engraçada. Entendeu? E aí você narra alguma coisa engraçada. E a pessoa vai ficar curiosa pra saber o que aconteceu e tal. Vai no contexto que você acha que é legal. Entendeu? E aí você pode chegar e fazer algo que não tem aqui no Brasil. Isso é interessante. Você começa a gerar tendência no teu país. Entendeu? Pegando conteúdo de fora do teu país. O que é bizarro. Se ligou? Então, faz isso que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Fazer algo extraordinário. Mas como que eu baixo o vídeo? Primeiramente. Cara, que bizarro isso aqui. Muito louco. E são 4 minutos de vídeo, tá? Pra você ver que lá a parada é outro nível e o vídeo geralmente é deitado. Beleza? Bom, primeiramente. Você vai copiar o link aqui, tá? Vai aparecer o QR Code e tal. Tu vem aqui, ó. Nessa paradinha aqui. Lucas, mas tá tudo em chinês, cara. Se você tá no computador, traduzir para português. No... No... Como é que é o nome? No... Celular. Né, cara? Esqueci o nome do celular. Que doideira. IDH é foda. Tipo, tu pega e traduz para o português também, tá? Mas tá aqui. Jogos de terror. O nome do perfil é esse. Você pega aqui. Vem. Copiar. Link. Tá? Aí você pode vir aqui e botar. Doing. Downloader. Vídeo downloader. Vai aparecer vários. Vários e vários. Lucas, mas e se um não funcionar? Porra, tem outros, tá? A gente vai aqui no primeiro para ver. Tem outros, cara. Foca em fazer a parada do jeito certo. E eu sempre baixo nesse daqui. Tu vai copiar. Vai vir cheio de coisa. Tu apaga. Ó. Pode abrir umas abas aí. Muito louca. Tu apaga e fecha a aba. Ó. Apaga tudo. E deixa só essa paradinha aqui. E aperta em download. Tá vendo? Deu erro. Nesse daqui. Lucas, o que eu faço? Faz um teste de tirar a barra para ver qual é. Deu erro de novo. Tu volta. Tá? Volta aí. Ai, pô. E aí tem vários outros aqui. Tem o Snapchat para baixar do Doe. Tem os outros aqui. Eu vou no Snapchat aqui para tu ver. Tá? E aí tu vai ver que dá para baixar também. Ó. Mesma coisa, cara. Vai vir um monte de coisa. Tu tira aqui. Beleza. Vai tirando da parada toda aqui. E deixa só o link. Clicou. O Snapchat vai começar a fazer ali a procura do Doe e tal. Não tem como obter esse link. De vez em quando dá esses bugzinhos no Doe, hein? Tá? Porque querendo ou não é chinês e tal. Então volta de novo. Aí é bom acontecer essas coisas aqui para te mostrar na prática. Como que tu vai achar um site que dê para você baixar. Tá? E querendo ou não está baixando do TikTok chinês. Beleza? Deixa eu tirar aqui. Mesma coisa. E dá um download. Tá? Tá procurando. Procurando. E esse daqui foi. Tá vendo? É ter paciência para procurar. Tá? Tenha paciência para você procurar. Achou? Beleza. Baixa aqui. Tá? Pode baixar aqui em HD. Qualquer coisa. Eu vou baixar em HD para ver. Tá lá. Abriu o anúncio. Show. Fecha o anúncio. Já está baixando aqui. Está baixando aqui. Beleza? E aí. Baixou o nosso vídeo. Tá? Agora vem a parte da edição. Concluiu. Beleza? Está aqui. Abriu o nosso vídeo. Nosso vídeo está aí. Completamente baixado. Tá? Lógico. Corta esse início aqui. Você pode cortar o início. Ou pode botar um título por cima. Beleza? Mas eu cortaria o início. E botaria o título depois. Você pode ir botando na legenda aqui. É a narração. Tira essa marca d'água aqui. Não tem problema. Pode tirar. Cortando o vídeo. Entendeu? E ó. Cara. Bizarro. 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 Jogo de terror. Que não é muito conhecido aqui no Brasil. Você pode chegar e botar pro teu. Beleza? Ah. Lucas. Mas eu quero postar mais jogos de terror. Que eu acho interessante. Você vem no perfil. Tá? Clica em cima do perfil. Clica em cima do perfil. Abriu aqui. O vídeo. E vários outros. De jogos de terror. E você pode vir aqui. Clicar nos vídeos. Baixar. E jogar pro teu. Fixar no topo. No caso. Tá fixado isso aqui. Olha que bizarro isso aqui. Entendeu? E aí você vai narrando. Fala assim. Pô. Se liga nesse jogo chinês. Que muito pouca gente conhece. Cara. É um dos jogos mais assustador do planeta. E aí tu vai narrando. Entendeu? É bizarro. Geralmente tem o nome do jogo aqui. Na hashtag. Se ligou. Então tipo assim. Usa isso a teu favor. Olha isso aqui. Ó. Geralmente tem o nome dos jogos aqui. Aqui faz minha hashtag de sempre. Mas tipo assim. Cara. Vai traduzindo. Vê os comentários chinês. Tá ligado? Vem. Traduz pro português de novo. Entendeu? Pra ver se vai traduzir os comentários. Se não. Tu pega isso. Joga no tradutor. Ó. Tá aí. Entendeu? Então. Cara. Vai vendo aqui. Tem uma parada muito louca no TikTok chinês. Entendeu? Você nem imagina. E você pode chegar. Tá. E usar isso ao teu favor. Tá. Lucas. Mas e a edição. Você não vai fazer. Não. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu te falei. Você bota no cap cut. Joga a legenda por cima. Beleza. E basicamente. Faça a parada do jeito certo. Fechou? Então basicamente é isso. Tamo junto. E te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.